E a gente segue falando de educação porque já está aberto o prazo para que as instituições de ensino privadas façam a inscrição no edital de credenciamento do programa Parceiro da Escola. O projeto prevê a participação de empresas especializadas para apoiar a gestão administrativa de terceirizados de limpeza e de segurança das escolas da rede estadual de ensino. A previsão é de que esse modelo possa ser adotado por até 179 colégios de 98 municípios paranaenses. É sobre isso que eu converso agora ao vivo com a Laura Patrícia Lopes, que é chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de Curitiba. Seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada. Importante a gente começar falando sobre o que é o Parceiros da Escola. Explica pra gente o que é esse programa e a importância dele. Então, o projeto, o programa Parceiro da Escola, ele visa assessorar o diretor pedagógico nosso da rede estadual de ensino. Ou seja, o nosso diretor, ele terá mais tempo para se dedicar às questões pedagógicas. O parceiro da escola tem um diretor, que é o diretor parceiro, que vai ter as suas atividades voltadas ao administrativo da escola. Então, é um projeto muito importante que já acontece na nossa rede, principalmente no Núcleo de Curitiba. Nós temos o Aníbal Cury, que já tem esse programa desde 2022, iniciou em 2023, e a escola acabou evoluindo aí na frequência, na aprendizagem, em todas as frentes que são necessárias, porque o diretor, o nosso diretor, ele está voltado aí às questões pedagógicas. Então, o Parceiro da Escola é um programa importantíssimo para as nossas escolas aqui na rede estadual. Em Curitiba, serão 29 escolas que participarão do processo de consulta, ainda que está para definir a data, mas participarão até dezembro desse processo. Explica para a gente, o prazo está aberto para as instituições que queiram participar desse edital. Quem são essas instituições? Quem pode participar, então, como parceiro da escola? Então, isso eu quero falar para você, pai, mãe, responsável. Não é qualquer empresa que pode participar desse processo de consulta. Nós temos escolas que são privadas, empresas que são privadas, ou escolas, pode ser chamada de escolas que são privadas, nessa área, que já tem uma expertise na questão da educação. Então, não é qualquer empresa que pode fazer parte desse processo. São escolas particulares que já têm aí um número considerável de alunos, já têm resultados na questão pedagógica, na questão da infraestrutura nas suas redes. E é importante a gente falar, né, quais são os serviços que esses parceiros vão fazer dentro da escola, dentro da rede? Isso, perfeito. Então, os serviços, eles estão voltados à manutenção rápida da escola, à questão de merenda escolar, é importante ressaltar que a merenda, a alimentação escolar, acaba ainda sendo a Fundeparque, envia, mas nós temos uma nutricionista que acompanha esse cardápio. Então, reparos rápidos, manutenção, a merenda escolar, uma nutricionista, a questão do uniforme escolar para os nossos estudantes e, principalmente, a contratação de professores no regime CLT. O que nós temos na nossa rede? Aqui eu falo para você, pai, mãe, responsável, nós temos algumas escolas que têm muitas aulas vagas, ou seja, nós temos professores que precisam se ausentar para tratamento médico. Então, o aluno acaba ficando, não fica sem aula porque tem um atendimento na escola das pedagogas e também da direção. Mas, nesse projeto, nós temos professores tutores que entram em sala e não têm aula vaga. Então, entre outras questões aí também que a empresa parceira estará na escola ajudando o diretor, como, por exemplo, também na questão de compra de equipamentos para a escola, entre outras questões. A gente já falou que o credenciamento está aberto, né, aberto aí para as empresas parceiras, para as escolas, outras instituições que queiram participar. Mas como é que está o andamento desse processo, né? A gente sabe que é um andamento, são várias fases, a gente vai ter a fase ainda de levantamento das escolas que que queiram adotar esse modelo. Como que a gente está fazendo essa análise? Como que a gente pode passar para o pessoal que está em casa o andamento desse processo? Então, o andamento desse processo, ele começou com a questão dos critérios que essas escolas foram selecionadas. Como você disse no início, 179 no estado do Paraná, aqui em Curitiba nós temos 29 escolas que participarão do processo. Esses critérios, não é porque a escola é ruim ou péssima, não, não tem nada a ver com a questão da gestão da escola. Nós somos, nós estamos em primeiro lugar no IDEB, do estado do Brasil, nós somos a melhor educação. Então, são escolas que podem avançar na questão da aprendizagem e do ensino. Então, nós tivemos aí a primeira etapa, que foram essas escolas selecionadas, escolhidas, e agora a gente vem fazendo o quê? Todos os núcleos do estado do Paraná todo, a gente vem trabalhando com a divulgação para os pais, para a comunidade escolar, do que é o projeto parceiro da escola. E na sequência, nós teremos aí a consulta e depois, em 2025, as escolas que farão parte desse programa. É importante ressaltar que na rede estadual de ensino, nós temos vários segmentos. Então, pai, mãe, responsável, você pode escolher uma escola cívico-militar, você pode escolher uma escola em tempo integral ou regular e também tem a opção do parceiro da escola. Tá certo. Laura, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, andamento desse processo, a gente traz aqui também ao longo da nossa programação. Obrigada. Ok, obrigada.